E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí nação azul celeste beleza aqui quem vos fala sou eu já o rei está trazendo mais um vídeo aqui para o canal cruzeirão cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube no vídeo de agora galera vamos embora falar sobre o cabuloso porque meus amigos né ontem a gente falou aí para vocês sobre o Almendra né o Agoste Almendra e o Samuel Vinícius ele trouxe uma informação sobre o volante da Argentina no Cruzeiro e expôs a exigência do Ronaldo para um negócio acontecer né isso aí meio que aconteceria só se o staff do atleta meio que é meio que se pronunciasse né que se viesse assim atrás mesmo querendo algum tipo de negócio com o Cruzeiro uma composição né galera antes de continuarmos aqui eu quero pedir para você deixar o like se gostar se não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião então galera vamos bora falar sobre o cabuloso porque meus amigos é na última quarta-feira dia 8 o Cruzeiro foi avisado sobre a situação de um nome que vinha sendo especulado na toca da raposa que é o meu argentino Agoste Almendra do Boca Juniors da Argentina que tinha um acordo com o Raio Valecano da Espanha e foi informado pelo time espanhol que o acordo não seria finalizado com isso ele segue com o futuro em aberto e o jornalista Samuel Venano atualizou a situação e revelou qual a chance da raposa retomar a negociação com o jovem e falou assim ó abre aspas sobre Agoste Almendra todo mundo se recorda tinha uma situação muito bem encaminhada com o Cruzeiro e na última hora apareceu uma oferta do Raio Valecano lá da Espanha que a primeira divisão oferecendo outro salário maior e tudo jogar na Europa e o Almendra acertou lá com o Raio Valecano para se apresentar após o fim do contrato com Boca a informação de hoje até apurada pelo Merlo que é um ótimo jornalista lá da Argentina que o Raio Valecano comunicou o staff do Almendra que não vai mais contratar o atleta então o volante continuou no Boca e vai completar aí quase um ano e meio sem jogar e galera o setorista Celeste ainda fez questão de destacar que a única condição para que o negócio possa talvez ser fechado seria se os agentes do atleta argentino topassem reabrir as negociações e conversar sobre novos valores e as novas conversas teriam de caminhar com valores que seriam inferiores ao que estava sendo acordado na passagem da última para atual temporada e o Samuel falou muita gente me mandou é Samuel tem que ir atrás dele de novo pelo que aconteceu e pelo que eu busquei de informação à época só se o staff voltasse com uma condição eu nem diria igual e que tinha sido acertada talvez menor porque agora o tempo de atividade do atleta aumentou então eu acho pouco provável a não ser que que o staff procure e fale vai negociar abaixo do que estava sendo negociado anteriormente nem sei foi o que disse o Samuel Verão sobre essa negociação e assim mas não aumenta né a gente sabe ali que é um jogador interessante mas está muito tempo parado de molho só treinando então é claro até ele pegar ritmo de jogo até ele voltar a campo é demora né e o Cruzeiro claro né ele tem que saber dessa forma ele é um time ali bem profissional nem bem competente nessa parte e eu acho que nessa nesses problemas a gente não teria não porque a galera no meu ponto de vista vai saber ali como suportar mas claro a gente espera que o Cruzeiro não não fique errando né que a gente meio que consiga aí é vamos dizer assim o sucesso né em negociações seja aí com o próprio Almendra né mas agora é difícil demais galera porque o Cruzeiro está trazendo aí né o o Richard né então meio que não sobraria espaço para o Almendra não viu então galera esse foi o vídeo de agora obrigado a todos que assistiram até aqui se gostou deixa o like aí embaixo se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo para aqui se inscreve ativa o sininho compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião obrigado a todos valeu até a próxima fui tchau 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 Tchau.